Salve Gordelícias, eu sou o Chef PV Show e tá começando agora mais um Na Cozinha com a Móndega. Cola aí! E a receita de hoje é coisa linda, é um drink muito erótico, porque vai morango e tudo que vai morango, cereja, é erótico. Nós vamos fazer uma caipira de gin com morango, ou um gin tônica de morango. Coisa linda, se liga aqui. E olha isso aqui, até parece o cenário dos 50 tons de cinza. Nós vamos precisar de água tônica, xarope de morango, gin, morango. Nosso morango cortado em rodelinhas, a gente cortou ele na vertical, então vocês fiquem ligados aqui no corte. E agora é só montar, é rapidão, hein? E a gente vai começar essa linha de montagem com uma magia negra aqui. Pega o morango, aquele que a gente cortou em rodelas, nós vamos colocar na borda do copo. Com certeza ele vai fazer isso aqui, ele vai cair, mas aí a gente vai tentando. Dá uma apertadinha, que ele fica, ó. Vamos botando um. E enquanto a gente não prepara esse drink, vai aí, se inscreve no canal, tá aqui no cantinho. E deixa também um joinha, que é muito importante pra mim. E não esquece de ativar o sininho das notificações, porque cada vídeo novo que eu postar, você vai receber uma mensagem, beleza? Se tiver tenais em casa, é super bom, a gente pode usar também, tá? Então, botou aqui. O primeiro a ser adicionado é o xarope de morango. Vamos tentar agora acertar aqui, ó. Bem devagarinho, com cuidado, pra nem pensar em bater naqueles morangos ali, né? Então a gente completa com o gin. E agora, com a água tônica. E esse, então, foi o nosso gin tônica de morango. O desafio dessa receita é deixar os morangos aqui em cima. Eu já ajeitei eles aqui 15 vezes, mais ou menos, e eles vão caindo. Mas depois que você faz a primeira, impressiona aí, sou convidado. E depois nem faz mais esse frufru. Na boca aí dá uma explosão de sabores, porque tem a água tônica, que tem as suas particularidades, o docinho do morango, e também o xarope ali, dá um contraste bem legal pra essa receita. Ela mistura o doce e também o amargo. Então, pra você saber, é só experimentando aí, faz na sua casa, e volte mais vezes, que tem muito mais drinks aqui pra vocês. Se não gostou desse, vai pro próximo. E essa é a ideia da bebida, né? É sempre seguir em frente, porque pra frente, só pra trás. Um abraço e até a próxima.